Os donos de farmácia não querem que você descubra isso. Essa receita acaba com as dores no joelho, articulações e artrite. Se você sente dores no joelho, dores nos ombros, dores nas costas e também tem dificuldade para subir escadas em casa, essa receita é para você. Ela é incrível e super, super fácil de fazer. O nosso primeiro ingrediente é o capim cidreira, também conhecido como capim santo. Ele melhora a qualidade do sono, combate a ansiedade e o estresse, alivia dores de cabeça, combate os gases intestinais, alivia os sintomas da TPM, combate os problemas da gastrite, além de eliminar fungos e bactérias. Também auxilia no tratamento de mal de Alzheimer, tem ação antioxidante. Ela realmente é excelente. E o nosso próximo ingrediente é o limão. O limão favorece na perda de peso, ele também previne a prisão de ventre, protege contra infecções, previne a anemia, acne e alguns tipos de câncer. Agora, nós vamos... Pique o capim santo da forma que eu estou fazendo. Aqui, eu preferi utilizar a tesoura para ser mais rápido, tá bom? Esprema dois limões, coloque no liquidificador e acrescente 500 ml de água. E deixe bater bem. E aproveita e me diz aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. E eu peço que ao final deste vídeo você possa me dar uma nota de 0 a 10, gente. A avaliação de vocês é importantíssima. Não deixe de tomar na sua casa. Esse suco tem propriedade calmante, diurética, sedativa, cicatrizante, relaxante, expectorante, anti-formatória e antibiótica. Ele só tem ótimos benefícios. Espero aí de coração que vocês tenham gostado dessa super dica de saúde que nós trouxemos hoje. Gente, fica uma delícia. E olha, faz geladinho, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda. É super refrescante. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã.